Hoje o brasileiro conhece 21 marcas de instituições financeiras. Ele já teve contato ou já foi cliente de 7 delas. E, ao mesmo tempo, ele é cliente atualmente de 4,3. Esse número traz um crescimento muito grande desde a última pesquisa que fizemos em 2021, que era de 2,6. Se o mesmo cliente tem relação com diversas instituições financeiras, com quem ele se principaliza e por quê? Meu nome é Gustavo Pena, sou líder de negócios para a indústria de serviços financeiros do Google Brasil. E hoje vou trazer para vocês insights sobre esse conceito muito importante para a indústria financeira, a principalidade. As barreiras de entrada e saída para produtos e serviços do mercado financeiro foram derrubadas. Atualmente é muito fácil você contratar uma nova conta, contratar um cartão de crédito, realizar novos investimentos e, principalmente, transferir dinheiro de conta A para a conta B. Um dos fatores que possibilitou esse cenário foi o PIX. Em 2022, o Brasil observou mais de 24 bilhões de transações por esse modelo de transação e foram movimentados mais de 10 trilhões de reais na economia brasileira. Esse valor é equivalente ao nosso PIB. E, com isso, a gente viu um fator muito interessante, que é a desmaterialização do dinheiro. Isso é, eu consigo facilmente transitar dinheiro de contas para contas entre pessoas diferentes e entre próprias contas do mesmo CPF. O conceito de transacionalidade é muito importante. Ele está relacionado com a recorrência e a principalidade. Estamos observando que as transações estão mais fluidas. E, com isso, observamos uma quantidade maior de players buscando a atenção e o consumo do mesmo cliente. E, para entendermos de fato o que determina a principalidade de uma instituição financeira, nós rodamos uma pesquisa e chegamos a 28 atributos que determinam a principalidade. E, no ranking dos 15 gatilhos mais relevantes, destacam-se atributos relacionados à experiência digital e conveniência e confiança. Os atributos relacionados à experiência digital e conveniência, seja via aplicativo ou via internet banking, são os que mais geram principalidade. Dos top 6, três são dessa categoria. Ter aplicativo de celular fácil de usar e seguro, fazer todas as movimentações pela internet e ter um site ou internet banking fácil de usar e seguro. Em seguida, temos os atributos relacionados à confiança, que temos dois entre os top 5 atributos. Transparência nas transações e ser uma instituição financeira sólida. Será que ter a principalidade significa que o jogo está a ganho? Não, o jogo não está a ganho. O cenário competitivo do mercado financeiro faz com que a entrega precise ser consistente para garantir a presença dos nossos clientes. No Brasil, quando olhamos o setor financeiro, o share de buscas que não contém uma marca atrelada, mas que dobrou desde 2018. Há um interesse cada vez maior pelos serviços. E para que a sua marca se diferencie nesse cenário, é muito importante entender aonde estão as oportunidades para principalizar o seu cliente. Uma vez que esse cliente esteja com você, é muito importante trabalhar com consistência os atributos de experiência digital, conveniência e confiança. No Google, as buscas não param, nem os insights. Fique atento para mais conteúdos que irão impulsionar a sua estratégia de marketing.